O som dos desfrutados desse mundo É duro demais, sem sonho Descarcelado pela guerra É duro de gancho, amara, suara, ara Uma estrela É mundo de luz, mundo jogando sem sonho Sonho de um tubarão Uou, 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 uou O som dos desfrutados desse mundo É duro demais, sem sonho Descarcelado pela guerra É duro de gancho, amara, suara, ara Uma estrela É mundo de gancho, amando sem sonho Descarcelado pela guerra É duro demais, sem sonho Suara, ara, ara, uma estrela É mundo de gancho, amara, suara, ara Uma estrela, é mundo de gancho Uou, 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 uou Uou, 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 uou O resultado desse mundo É duro demais, sem sonho Descarcelado pela guerra É duro demais, sem sonho Descarcelado pela guerra Quem nunca sei não Arara, um arara, uma estrela É duro demais, sem sonho Sonho de um sonhador Uou, 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 uou Arapiraca é o meu lugar O povo daqui gosta de cantar Arapiraca é o meu lugar O povo daqui gosta de cantar Arapiraca é o meu lugar Um abraço pra esse cantor Esse cantor Esse cantor baiano aí Gilberto Gil Um abraço fundo do coração Pra Gilberto Gil E pra todos os cantores baianos Pra Luiz Calda Pra Caetano Veloso Pra todos os cantores baianos Pra todos os cantores baianos Pra Gilberto Gil Pra todos E pro nosso Neymato Grosso Pro nosso rei Roberto Carlos Pra todos que estão na internet Um abraço mesmo Um abraço pra família Pra família que cantava Arapiraca é o meu lugar O povo daqui gosta de cantar Um abraço pra esse cantor Que foi embora Mas tá vivo dentro de nós Um abraço do fundo do coração Um abraço mesmo Um abraço pra Caetano Veloso Um abraço pra todos os outros E um abraço pra o meu Pra o meu paquera Uma pessoa boa, bonita E que eu sempre amei de verdade Um abraço pro meu paquera Felicidade pra mim, pra ele E que as coisas boas Aconteçam pra mim e pra ele Um abraço pra uma pessoa Que eu gosto muito Que é meu paquera Um abraço Ele é policial E uma pessoa muito boa Direita Um abraço Todos felizes na internet Tchau